A regra Verstappen não existe mais e por isso o Verstappen não poderia ser punido pelo movimento na frenagem? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E camisetas e moletons da mais alta qualidade na Paddock BR, conforme essas que você está vendo aí, não esqueça de entrar com o cupom Ressaca F1 para você ter desconto e frete grátis. Também tem jogos na Instant Gaming e links da Amazon para vocês. Bom, vamos lá então, é um assunto que eu confesso que tinha passado batido por mim, eu não tinha prestado tanta atenção e que o seguidor HorsepowerF1 mandou lá no Twitter e achei bem interessante, bem pertinente trazer aqui porque o assunto está em alta e claro que existem muitas visões sobre isso. Qual que é o assunto? Bom, eu não tinha me tocado que aquela regra Verstappen que foi introduzida em 2016, na verdade foi revogada em 2017. Olha só que interessante. Inclusive, tem uma matéria aqui que ele mandou do AutoSport falando isso, né, na época em que a regra foi eliminada e tem uma outra do Motorsport de hoje, dia 2 de julho de 2024, falando justamente que essa regra teve vida curta e que talvez ela tivesse algum tipo de impacto na análise entre Verstappen e Norris. Vou deixar também na descrição um texto da Giuliani Serazzoli falando sobre a situação, a McLaren está pedindo que a Fórmula 1 seja um pouco mais enfática contra o Verstappen porque tudo isso começou lá em 2021 de acordo com eles. Então vamos passar por todos esses pontos. Bom, vamos lá. Para começar, a regra Verstappen foi criada por quê? Porque o Verstappen estava se mexendo durante a zona de frenagem, nas retas inclusive, ele até fazia isso mesmo sem ser nas frenagens, mas principalmente na frenagem, né, porque a partir do momento em que um carro inicia o processo de frenagem, se você muda a sua trajetória, o que está vindo atrás ali às vezes para fazer um mergulho, pode não ter o tempo hábil suficiente para poder sair dessa mudança de linha que o adversário fez. E se vocês escutarem aí buzina é porque onde eu moro aqui é entrada e tal, o pessoal bate, é aquela coisa normal, né, os bagres batem por qualquer coisa. Então a regra Verstappen foi criada para você evitar esse tipo de problema entre os pilotos, você não ter esse problema nas frenagens, evitar batidas, etc. Só que em 2017 essa regra foi revogada, na verdade ela foi substituída por uma que dá mais liberdade para o piloto, então ela foi substituída pelo quê? Por uma regra que diz que na verdade não é uma questão de se o piloto está na zona de frenagem, e sim do perigo que aquilo representa no momento, do que aquele movimento representa na disputa. A regra passou a ser mais ampla e investiga apenas as manobras perigosas, independentemente do momento em que ocorre. Só que você tem sempre um adendo, alguma coisa que fica mais complexo no regulamento, por exemplo, você ainda tem a parte que diz que os pilotos estão limitados a apenas um movimento de defesa de posição, o que gera uma certa estranheza na hora de você fazer esse tipo de análise, porque pense comigo, se o piloto só pode se defender uma vez ao longo de uma volta, como você vai fazer essa separação se ele numa zona de frenagem abre para fazer a linha normal de corrida, defesa, principalmente se for uma curva muito fechada, que ele precisa abrir para fazer essa curva fechada, senão ele vai espalhar na saída, o que é normal, e aí pode gerar um acidente do mesmo jeito. Como você vai separar isso de uma defesa pela posição? Fica muito subjetivo. E se você tenta fazer a regra objetiva nesse caso, naturalmente vai ter também um sério problema, porque disputas de posição ou por posição não são objetivas na maioria das vezes. Então já há um movimento, um pedido, para que as decisões passem a ser mais dos comissários, de forma livre, analisando cada situação, do que propriamente olhando para um texto frio, que na prática não ajuda muito nessa decisão. Ou seja, substituir a regra Verstappen não faz com que a Fórmula 1 tenha uma tarefa mais fácil na hora de analisar esses lances. Então você pode analisar até pela câmera de cima ali do Verstappen, que ele estava abrindo para fazer a curva, já que era uma curva fechada. Só que ao mesmo tempo ele está fechando o Norris, e o Norris manteve a sua linha, ele não foi mais para o lado, ele não foi para cima da zebra. Você tem uma série de coisas a se levar em consideração ali. E é aí onde a McLaren está pedindo para a Fórmula 1 ser mais rígida, principalmente com o Verstappen, usando o de 2021 como um exemplo para dizer, olha, ele tem um histórico de disputas por posição que nós não concordamos. E por isso vocês deveriam ser mais enfáticos, porque o mundo inteiro está condenando o Verstappen. Isso de acordo com a McLaren. Só que se a McLaren quer usar isso como argumento, na verdade ela não tem que começar com 2021. Verstappen sempre foi assim na Fórmula 1. Ele se utiliza, como o meu amigo Thiago do Fórmula 1 bem citou no podcast que nós participamos, em breve vou compartilhar com vocês, que Verstappen tem a característica dos pilotos mais antigos, de você definir na frenagem a posição. Você define a sua defesa na frenagem. É uma característica legal, é uma estratégia de defesa, e ela pode ser feita no limite. Inclusive vocês ficaram bravos comigo por eu falar que o movimento do Verstappen estava no limite do aceitável, mas foi exatamente essa palavra, limite, que o Joni Ebert, que era um dos comissários na prova, usou para falar do porquê é difícil você punir o Verstappen. Porque ele faz tudo no limite, assim como o Hamilton também faz tudo no limite, e aí você não sabe dizer se é contra a regra ou se é ainda uma defesa justa de posição. E por isso também divide opiniões. Ou seja, não é tão simples assim. A regra Verstappen, que muitos estão falando, nossa, não pode fazer esse movimento na frenagem, ela em tese já foi descartada, mas você tem a regra de que o piloto só pode se defender uma vez por volta. E você soma isso a uma subjetividade que quer ser disfarçada de objetividade e gera todo esse problema. Porque num grande prêmio não vai punir, no outro vai. Às vezes um piloto vai achar que está sendo prejudicado e o outro beneficiado. E no final das contas, ninguém sai ganhando com isso, porque gera um ambiente de, entre aspas, injustiça, e um ambiente para o próprio público de que a Fórmula 1 não tem constância nem coerência na aplicação das regras. Então, independentemente de você concordar comigo ou não sobre o lance de Verstappen e Norris, eu acredito que você vai concordar que a Fórmula 1 tem um sério problema em manter a constância e coerência nesse tipo de situação. É claro que eu prefiro a briga, eu prefiro a disputa, eu prefiro que você não saia punindo tudo e todos, porque a Fórmula 1 tem mania de querer punir por qualquer coisa. E isso você acaba inibindo os pilotos de tentarem algo diferente. Quantas vezes você viu o Ricardo tentar aquele famoso mergulho dele depois que foi punido ainda lá na Renault. Você se lembra? O Ricardo praticamente parou de mergulhar, ele faz uma vez ou outra, algo que era constante dele. O piloto passa a ficar sem ação porque em uma das várias vezes que ele tentou, tocou roda com roda com o adversário. O mesmo vale para ataque por fora, para defesa de posição em DRS, enfim, uma série de fatores. Você tem uma Fórmula 1 que busca a todo custo querer prever cada centímetro de pista e batalha, sendo que isso é impossível. E quando você tenta usar da subjetividade, disfarçando-a como objetividade, gera um sentimento de injustiça para o público e para os pilotos, além das equipes reclamarem sempre. Então a regra precisa ser atualizada e eu acredito que a sugestão dada na matéria é boa de você deixar os comissários analisarem de acordo com a circunstância e não simplesmente aplicar a mesma coisa em batalhas distintas, o que pode nem sempre e realmente não é justo com todos os pilotos. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!